Davi mergulhou lá no Mato Grosso do Sul, no Rio Formoso, naquela água transparente, cheia de peixe. Hoje ele vai mergulhar aqui em Guaratuba. Mete-lhe o pau! Eita! Coisa delícia, Guaratuba! Davi agora criou coragem e vai dar uma mega salto. Vai lá! Mete o pau! Pula mais longe, vai! Eita! Daqui a pouco tem que arrancar esse colete aí e pular com tudo. Eba, Iona de Guaratuba! Paraíso! Ó, a Átila agora vai entrar na água, aí chega em casa e ela vai tomar banho. Vamos, Átila! Não joga lá! Bora lá, Átila! E, Átila? Ó, Átila! E, amor? Vem! 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 Até o raio hoje, pessoal, vai mergulhar na baía de Guaratuba. Vamo lá, raio! Vai lá! Vem! A gente vai lá contra ele. Por aqui, raio! Por aqui, ó! Raio! Vem! Por aqui, raio! Ah, meu Deus, vamos lá! Eu vou lá! Eu tinha que subir a da bunda e acordar! A mão igual um trator tirando terra lá, ó! Fecha e joga a água pra trás. E respirando sempre. Respira pelo nariz e solta pela boca. Vai lá! Aí! A mão é igual um trator. Vai lá! Ó, cavocando! Aí! Agora pega a corda e depois... Se quiser subir pela corda, pelo barco... Isso! Sobe no barquinho, ó lá e vem! Isso! Tchau!